A autarquia de Vila Pouca de Aguiar não quis deixar de comemorar o Dia da Mãe. Este ano foi no Cineteatro Municipal que os aguiarenses se encontraram para celebrar este dia tão especial e as mães não esconderam o seu entusiasmo. Eu sou mãe de dois professores da classe Bande e tenho vários familiares também na classe Bande dos pequeninos. Então presumo que gostou do concerto? Claro, quem é que não havia de gostar? Foi um docinho para a mãe, não é? Eu nunca falhei um concerto da classe Bande para casa. Tenho lá duas filhas, gosto muito. É muito bom porque estamos juntos, viemos para aqui, é um momento bom, divertido e simpático. Este evento contou com a participação da classe Bande de Vila Pouca de Aguiar e da classe Bande Adultos, um projeto implementado em vários municípios da região e que conta cada vez com mais adeptos. É um projeto da empresa Cardoso da Conceição e da IAMA, que nós implementamos aqui em Vila Pouca de Aguiar, assim como em Mondinho de Basto, Armamar, Salto, Montalegre, Ribeira de Pena e Vila Pouca. Fizemos-o com as crianças até aos 14 anos. Entretanto, surgiu a ideia dos pais de fazer uma classe Bande Adultos e foi isso que lhes apresentamos. Precisamos sensibilizar os jovens para a música. Ou seja, isto funciona como uma pré-formação, como uma motivação para mais tarde os jovens entrarem na banda e já irem com alguns conhecimentos, já irem com alguma experiência. Jovens aplicados e motivados que tornaram este dia diferente, felicitando as mães a partir do trabalho que desenvolvem durante o ano. Sim, numa tarde chuvosa como a dois, que não é nada agradável sair de casa a vir a ouvir a classe Bande Vila Pouca de Aguiar e a classe Bande Adultos Vila Pouca de Aguiar, penso que nos deixou ainda mais motivados para continuarmos a trabalhar no sentido de melhorar a qualidade e os índices musicais deste grupo. Melhorar é o objetivo e os aguiarenses mostraram que apoiam estes jovens pela afluência ao cineteatro no Dia da Mãe.